Imperatriz Crescente com as Matizes do Progresso, trecho de uma das estrofes do hino de Imperatriz. A cidade cresce vertical e horizontalmente. Junto com o crescimento aumentam os problemas em toda a estrutura da cidade, principalmente no transporte coletivo urbano. Mesmo com uma empresa detentora da licitação, não é difícil encontrar pessoas insatisfeitas nas paradas de ônibus. Faz a hora que eu estou aqui esperando o ônibus passar. E nada que não dá pra passar foi nenhum. Porque já dou quase meia hora que eu estou conversando com ela aqui. Alguns usuários passam 20, 30 minutos e até mais de uma hora esperando o ônibus. É horrível, horrível demais. Transporte público é a coisa mais horrível que existe. Os ônibus, agora que botaram uns que prestam mais ou menos, só que não passam no horário certo. Eu mesmo moro em Jonesboa, mas eu demoro 4, 3 horas na parada de ônibus pra poder pegar um ônibus. E aqui do mesmo jeito, no centro de Imperatriz, ontem mesmo, esperei uma hora e meia na parada pra pegar um ônibus. Que passa, diz que tem 5 ou 6 pra cá, mas não passou. Afim de melhorar o atendimento ao público, este grupo de empresários tem uma alternativa para amenizar o sofrimento dos usuários. O sistema complementar de passageiros, um serviço que está sendo oferecido à população. O projeto será apresentado na Câmara Municipal de Imperatriz, a fim de criar o sistema com o objetivo de proporcionar maior segurança e mobilidade aos cidadãos entre os bairros da cidade e em áreas de difícil acesso. Porque esse projeto, esse projeto, nós já estávamos trabalhando nele há muito tempo. Por quê? Há necessidade de Imperatriz? Há. Quantas e quantas vezes nós, eu, você e outras pessoas, ficam na parada de um ônibus esperando ele passar? 10, 15 minutos? Agora com o nosso trabalho, com o nosso projeto, sim. Passou? Passou. Logo atrás vem um dos nossos carros pra poder complementar o horário. Então, quem vai lucrar? Simplesmente a população. Jamais seu filho vai perder a aula pela manhã, à tarde ou à noite, na parada esperando o ônibus. Passou, cheguei atrasado. Imediatamente vem um dos nossos carros fazendo a complementação. Por que isso? É um projeto que nós estamos trabalhando há muito tempo. Agora, como foi divulgado, hoje está sendo divulgado o nosso trabalho, nós estamos a pedir, igual o Luiz falou, para todos os vereadores, que nos ajudem nessa luta, que a população também entre com nós, porque nós estamos aqui para ajudar, para somar. Não estamos aqui para atrapalhar a VBL, a Aparecida, não. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Como todos trabalhando juntos, acho que as coisas andam bem melhor. O serviço deve beneficiar mais de 100 bairros imperatrizenses. Alcançarão linhas em horários desassistidos pela empresa detentora da licitação do transporte coletivo urbano da cidade. Milhares de pessoas serão beneficiadas. Para mim, é, sim, né? Porque demora muito nessas paradas de onda. É só isso que eu tenho mesmo a dizer, né? Seria bem importante, sim, porque facilitaria mais você chegar onde você quer chegar, então seria bem melhor. Seria muito bom para a população de imperatriz. Eu acredito que isso ia trazer benefício para a cidade, porque só o transporte que está atuando na cidade, ela não está ocorrendo já a demanda da população. E se vier outro, já vai ajudar uma grande parte, tipo bairros que não têm acesso a muitos ônibus. É, se vinha, seria muito bom, né? Se vinha esse, porque aí a gente não ia ficar assim, né não? Esperando muito tempo na parada, por causa do serviço. Eu mesmo estou indo para o serviço e eu estou um monte de horas aqui esperando o ônibus eu chegar atrasada. As linhas interbairros em circulação facilitarão o deslocamento dos usuários de qualquer parte da cidade. E ainda garantem o benefício da meia passagem aos domingos e a estudantes, além de gratuidade para deficientes físicos e idosos. Com certeza, o projeto de lei é o mesmo. Tanto faz da VBL, a Aparecida, esse nosso transporte, é o mesmo transporte. Idoso, estudante, cadeirante, os carros vão ser tudo montados igual os outros carros. É uma empresa qualquer com outra cooperativa. Nós estamos aqui realmente para somar, para ajudar. O projeto visa suprir a necessidade de deslocamento dos imperatrizenses, completando o serviço de transporte dos ônibus. Além de atrair mais usuários, o transporte complementar permite um maior controle na prestação e na qualidade do serviço. É o projeto de transporte complementar municipal. A gente já, aqui em Imperatriz, com a empresa, a ideia é a seguinte, é fazer com que o transporte complementar case com o transporte regular, dando maior flexibilidade no transporte, regularidade e qualidade no serviço aqui na cidade de Imperatriz. Para a cooperativa defensora do transporte rodoviário complementar interbairros em Imperatriz, as medidas legais estão sendo tomadas. Com certeza, a gente vai precisar que a sociedade se mobilize, os vereadores estudem o projeto. E pelo que a gente está vendo aí, alguns vereadores que eu conversei, a aprovação é com certeza. A cooperativa deve entregar à Câmara Municipal e ao Prefeito de Imperatriz uma proposta realista e inovadora para melhorar o transporte complementar na cidade. O projeto será encaminhado com pedido de tramitação em regime de urgência para votação entre os vereadores. Será elaborada uma linha de crédito para financiamento das outorgas de concessão dos transportes complementares de passageiros na cidade com a exigência da compra de micro-ônibus novos. A lei sendo aprovada, automaticamente vai se conseguir um financiamento junto aos bancos para poder comprar os veículos. E pelo projeto de lei, a cooperativa e o dono do carro são casados para poder comprar isso aí. Se um não tiver o outro, não tem como fazer sozinho. Então tem que ter a cooperativa e tem que ter o dono do veículo. A cooperativa sozinha não financia e o dono do carro sozinho não financia. Então tem que ser o casamento dos dois para poder financiar os veículos. A ideia é diferenciar o transporte complementar do alternativo. O complementar, ele vai vir complementar o serviço regular. O alternativo, ele está brigando com a linha regular. A gente não, a gente quer trabalhar em conjunto com a empresa e em benefício da população de Imperatriz. Música 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 Música